Os dois gostam mesmo, porque vai chegando a uma certa idade, os dois passam a não ter mais aquele negócio, só fica a amizade, né? Não sei, vai só lá pra mim! Não, eu falo na idade do vovô e vovó. O vovô tem 97 anos de idade, e os dois é cutucando um outro o tempo todo. Esses dias eles foram no zoológico, aí eles estão passando em frente assim, aí o guia começou a explicar, falou, olha, aqui nós temos o galinheiro, e veja só, o galo, ele pega mais de 20 galinhas por dia. Aí a vovó falou, tá vendo aí? É mais de 20 por dia. A vovó olhou pra ela e falou, também trocando de galinha é fácil. Aí continuaram andando, aí continuaram andando. Aí eles passaram em frente um pasto assim, tinha um boi em cima da vaca. Aí a vovó olhou e falou assim, ó, quer fazer... Quer fazer igual o boi? Ele falou, eu não sei se eu dou conta de subir nessa vaca. Aí continuaram andando, aí passaram em frente os bichos, alguém explicando, alguém explicando, ó, esse aqui, isso aqui é a girafa. Eles fazem amor três vezes por mês. Eles cruzam três vezes por mês. Girafa? Aí passaram em frente o macaco, aqui é o macaco. Esse? O macaco tretou o relô, bateu, comeu. Tá aí o macaco. Aí passou em frente o rinoceronte. Ó, esse aqui é o rinoceronte. Rinoceronte faz amor uma vez por ano. Aí vovô... Tá vendo? O bicho aí faz amor uma vez por ano. Aí vovó falou também, tem chifre até no nariz, ó lá. Ah! Mas ou menos, eu tô indo embora, mas procura isso.